No auditório da prefeitura de Alagoas Brancas, com o secretário de arquitetura Fabiano Lúcio e, cuidado, licença para lembrar que o cadastramento do pessoal forma a champe hoje, né Fabiano? Bom dia, professor Gildo. Quero cumprimentar todos os seus seguidores. Exatamente. Hoje nós fizemos uma reunião para, aqui no auditório da prefeitura, com todos os marchantes e as fateiras, para que a gente possa, primeiro, fazer o cadastro deles, deslocar esse pessoal enquanto as obras vão ser iniciadas do final desse mês, agora de agosto, para o início de setembro, deslocar-nos para outro lugar e aí a gente poder ter uma noção das pessoas que comercializam naquela área. Tiramos algumas dúvidas também, aquilo que a gente pode dirimir de dúvidas e a determinação do prefeito Sobrinho é essa, para que a gente acompanhe o andamento dessas obras e, principalmente, a gente dê dignidade aos feirantes de Alagoa Grande. É dicente, Fabiano, que durante a reunião, o pessoal, sabendo do sacrifício que vai ter, mas é uma alegria muito grande dele, né? E ter um ambiente melhor para os trabalhadores. Exatamente. Nós entendemos que o deslocamento do comércio das pessoas de um local para outro, de certa forma, causa um pouco de transtorno, porque os clientes, eles demoram a acostumar, mas é um sacrifício que toda a sociedade de Alagoa Grande, ela vai ter que fazer. O grande mérito, o grande esforço já foi feito pelo prefeito Sobrinho, que foi exatamente de angariar recursos para a construção do mercado público, a construção de um centro comercial, onde era a antiga Casa Verde, e também a reforma e a cobertura do Pai da Feira. Esse esforço vai ser algo em torno de mais de 6 milhões de reais, em que o prefeito já fez a sua parte, agora as firmas vão fazer, as construtoras vão fazer a obra, e a gente que organiza a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, onde essa feira está no âmbito dessa secretaria, nós vamos fazer de tudo para que essas obras transcorram normalmente, vai levar alguns meses, mas isso vai valer a pena com certeza no final desse processo. Muito obrigado, Fabiano. Nós que agradecemos a todos os internautas que acompanham esse seu conceituado blog. Um abraço. Nós estamos mostrando aqui, o pessoal fazendo um cadastro aqui, o pessoal com uma chance aqui em Alagoa Grande. Jornalista Gilter Alunas, para todos que nos acompanham nas redes sociais. Prefeito Sobrinho, o gestor trabalhador, aquele que orgulha o povo Alagoa Grande, Alagoa Grande, olha aí Alagoa Grande, aqui a gestão pública, mercado novo, espaçando todos os países, altos feirantes, quem ama a sua cidade, Alagoa Grande, a outra parte. E aí E aí